As 16 propostas vencedoras do Orçamento Participativo de Lisboa foram apresentadas publicamente nos espaços do Conselho. Ao todo, a Câmara Municipal vai investir 2,5 milhões de euros na execução dos projetos escolhidos e votados por cerca de 36 mil pessoas. No conjunto dos 16 projetos vencedores, o destaque vai para a criação na cidade de Lisboa de escadas amigas das bicicletas, de um banco de empréstimo de livros universitários, da reabilitação de ruas ou da implementação de parques infantis. A renovação do histórico Jardim Botânico de Lisboa foi o grande vencedor do Orçamento Participativo. 8 mil votos validaram o projeto que prevê recuperar caminhos e imobiliário do jardim, criaram um sistema de regra sustentável, zonas de lazer e de relevado, e até mesmo a instalação de esplanadas. Graça Fonseca, vereadora da Economia, Educação e Inovação, saudou a participação crescente no Orçamento Participativo, um novo modelo de governação que confere poder de decisão aos cidadãos para apresentar propostas e votar nos projetos que consideram prioritários para a cidade. E, portanto, ao longo destes anos temos procurado construir todos os anos algo novo com um objetivo muito claro, na nossa cabeça pelo menos, que é o Orçamento Participativo tem que conseguir construir nas pessoas um elo de confiança com o processo, connosco e de nós para com as pessoas. Ao longo dos anos eu sempre procurei sustentar algo muito claro. Se nós queremos que as pessoas confiem em nós, nós temos que confiar nas pessoas. Isto para mim é algo absolutamente evidente num processo como o Orçamento Participativo. E, portanto, o processo é aberto, é simples, não tem grandes condicionalismos nem grandes regulamentos. É um processo que pretende conseguir chegar o mais facilmente possível às pessoas, acreditando que as pessoas vão mobilizar-se de forma genuína por ele. E assim tem sido ao longo dos anos e assim vamos querer continuar que seja. Aplausos Aplausos Obrigada.